Jovens entre 10 e 18 anos e um sonho em comum. Meu sonho é ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol. Meu sonho é ser jogador de futebol profissional. E este sonho nunca esteve tão próximo desses garotos. É que três vezes por semana eles vêm até o estádio Edivaldo Flores receber orientações de profissionais através de treinos táticos, técnicos, além de preparação física. E por aqui uma coisa não falta, dedicação. Estou treinando bastante para evoluir mais ainda, para poder ir para algum clube. Estou treinando muito, forte e garra. Esta preparação está sendo oferecida de forma gratuita por esses profissionais há cerca de um ano. O projeto conta com a parceria da Coordenação Municipal de Esportes, que cede o estádio e de outras empresas de Vitória da Conquista. Hoje ele conta com mais de 30 atletas e tem jovem aguardando na fila de espera. Um projeto de Vitória da Conquista em região, um projeto para captar atletas, né? Para a gente formar o atleta e consequentemente formando o atleta a gente vai estar formando o cidadão, dando incentivo, fomentando nesses atletas o desejo de ter uma profissão como atleta profissional de futebol. E a gente vem realizando esse trabalho há um ano, um ano e meio. Um trabalho que já tem frutos, né? A gente já tem atletas em clubes do Brasil. A gente faz a base da preparação física, porque pela maturação também dessas crianças e desses adolescentes, a preparação física vai ser na parte final, vai ser quando ele passar a ser avaliado e já tiver seus 17, 16, 17 anos já em algum clube, para poder fazer realmente a preparação física de alto rendimento. Mas, para fazer parte da equipe, é preciso ir além do sonho e possuir aptidão. Durante o processo de avaliação, que garante a vaga do jovem no projeto, são observados aspectos físicos e técnicos. E para permanecer recebendo as orientações, é necessário um bom desempenho, tanto em campo quanto na escola. A gente também agora vai iniciar com o processo de estar visitando os colégios, né? Atleta com nota vermelha não treina, não faz parte do trabalho, para que a gente também possa incentivar o outro lado do atleta, né? Que é o lado dele ter outra profissão, caso não venha a dar certo no futebol. Para os aspirantes a goleiro, há também um treinamento específico. Júnior Japão é o professor responsável por orientar e preparar os futuros atletas. Aí vem trabalho de... já para acostumar os goleiros com força, trabalho de resistência, reação, reação. São os trabalhos específicos que a gente usa para iniciante e até goleiros veteranos ainda continuam fazendo esse tipo de trabalho. O projeto é muito bom para quem quer ser jogador de futebol, igual eu.